boa tarde aqui quem fala é a carmen responsável pelo canal carmen artesã e vlog o que que eu estou fazendo aqui nessa tarde nublada né que só está bem vinte mas tá saindo as nuvens bem escuras ali né é a carmen artesã responsável pelo canal carmen artesã e vlog viu gente eu vou estar mostrando para vocês hoje a minha coleção de agulhas eu não coleciono não é só porque eu acho bonita não viu gente eu uso pode ver e está em uso algumas não está tem uma aqui ganhei de brinde fiz uma compra grande na loja ganhei de brinde mas e outras que eu ainda não usei essa daqui para cá mas o restante eu já usei viu gente e uso porque tem hora que eu não sei onde eu coloquei eu vou direto no copinho aqui tá bom é viu gente eu vou direto nesse copinho eu já peço quando cai a noite que eu não sei onde caiu então vamos lá tem essa aqui que é 1.25 né para quem achava que é mais fina era 1.75 e 1.25 tem essa daqui que é 1.0 essa daqui que eu encontrei no meio da rua ela não tem ponta mais aquele ganchinho então eu uso um ponto para futucar o meu vidro de cola quando está nos acabamentos finais aí eu aproveito até essa daqui foi uma das segundas agulha que eu comprei minha mãe me deu né para mim fazer crochê essa aqui ela também já usei tanto ela não tem mais o ganchinho então ela vai ter a serventia dessa aqui essa aqui olha é a minha agulha acho que foi a segunda agulha que eu comprei que eu tive na minha vida ela é a 0.75 milímetro essa daqui ela é 6 milímetro a pontinha dela dá para crochetar com linha de costurar essa é a 1.0 olha o tanto que já tá velhinha mas já me serve aqui por lá já me serve já me serve aqui por lá já me serve essa é a 1.25 essa já tá bem surradinha que era suor de roça quem trabalhava na roça essa é a 1 milímetro né eu trabalho com a cléia essa é a minha mapear gente essa é a agulha que eu aprendi a crochetar 1,25 milímetro ai eu só faço meus sapatinhos com ela e me dá muita sorte gente é a minha primogênita já perdi ela dentro um monte de areia mas encontrei essa eu comprei agora há pouco tempo né mas eu uso bastante com a Anne e a Charme ela é a 1.6 tenho essa aqui eu comprei também agora da Ciclo essa aqui eu comprei até com um bocal novinho ela é 1.25 esse aqui também eu comprei esses três é o mais recente e a minha tava bem ó 1.75 eu trabalho com a Anne essa daqui é a 75 ela é nova que gente é da menina sombinha ainda tá até com um bocal quase um bovinho tá com um bocal essa daqui é a 75 milímetros eu trabalho com a Cleia meus sapatos aí bem delicadinhos viu então essa é a primeira coleção dessas antigas de metal né agora vamos partir para a próxima e aí